Olha ela aí de novo, a 4-3-3 que está muito braba, sempre foi braba nesse UFC, só que aí quando começaram os totes, ela não tava vindo muito totes, mas agora parece que tá vindo muito totes de novo com ela. A gente tem o Fernando Torres aqui mascarado, mas eu acho que vou pegar aqui, mano, o Diaby. Deixar o ataque livre pra vir um Mbappé, um Haaland totes, não tirei eles ainda, e não vai ser dessa vez, tá? Pelo menos não aqui no time titular. Vou pegar agora esse jogador aqui. Apaziada, o like é importante, e a inscrição no canal também, não se esqueça, hein? Vai dar aquela força pra gente. E lá pro lateral esquerdo, sem querer, mano, queria pegar o ponto esquerdo. Início tímido, falei bem da minha... Opa! Eu falo início tímido, aí vem o Ronaldinho Gaúcho fazendo assim, né? Tipo, maravilhoso. Início tímido, só pra ver se a EA manda outro bom jogador. É, agora não funcionou mais, então não vou fazer mais isso. Mas a parada é o seguinte, né? Tote, que é bom nada, por enquanto. Meio campo central de novo, temos o Pedri, temos aqui essa jogadora. Eu vou pegar o Pedri. O outro meio campo central, agora temos ele, o famoso Debruninho, e temos a Lexa Putejas, que é muito boa, mas Debruninho, Tote, com seu novo corte de cabelo, belíssimo, esse belga maravilhoso, entra no meio campo pra encantar no nosso time. Agora é na zaga, filho. Ei, aqui é levantar a mão e torcer pra vir alguma coisa boa. Primeiro já não foi. Cadê o meu Van Dijk, Tote? Vamos de marquinhos aqui. Lateral direito poderia vir aquele lã, né? Ou um cafuzinho. É, é, vamos pegar o Lawrence. Não foi o que eu queria, eu prefiro até o Cancelo, mas vou pegar o Lawrence, vai. Ih, no gol! Meu Deus, que horror. Temos que dar uma melhorada disso aqui, que a situação está complicada. Primeiro reserva, a gente tem um Alisson. Ai, mano. Meu controle está com o direcional zoado de novo. Eu não aguento mais. Como esses controles do Playstation 5 dão problema, mano. Meu Deus do céu. Perdi o Alisson ali porque... Vamos lá, temos mais... Uuuuh, Frimpong eu não testei ainda. Com todo respeito, essa jogadora aqui, que seria até mais interessante pra gente, Eu vou pegar o Frimpong porque eu quero testar ele, velho. Eu quero testar o Frimpong Tote. Ele tem 99 de ritmo, tá, filho? Cravado. Cravado mesmo ali, ó. E ele tem aqui ainda o Veloz e o que mais? O que mais? Passa de GPS. E aí a nossa grande Lawrence vai pro banco. Ela faz outra posição? Deixa eu ver. Pior é que não, né? Mano, eu tô com um goleiro péssimo. Esse é o problema, velho. E eu perdi o Alisson. Eu tô muito triste por causa disso. Eu perdi simplesmente o Alisson. Ia ajudar muito na Meiuca ali, mas muito. Vamos lá, tem que melhorar isso, velho. Puxa, acho que vai dar ruim, mano. Vou perder esse draft. Não vou poder jogar porque o time tá meio zoado lá atrás. E eu tenho o De Bruyne e o Frimpong, mano. Eusébio vai melhorar nosso ataque. Estamos precisando melhorar o ataque também. Boa. Tem que vir zagueiro, goleiro, lateral. Rivaldo, a gente tá bem lá na frente, mano. A gente tá bem lá na frente. Esse é o problema. Vou pegar o Rivaldo que aqui ninguém vai me ajudar em nada. Então vamos de maior classificação. Complicado. Complicado mesmo a nossa situação. Temos uma zagueira um pouco melhor. Não. Empata aqui com esse cara, na real. Descartáveis. Completamente descartáveis. Três cartinhas. Tem que ser certeiro agora. Atacante. Smith. Opa, zagueiro. Ó, quase o controle me quebra de novo. Boa. A gente consegue dar o upgrade na zaga, pelo menos. Com esse goleiro não vai dar pra ir, mano. Com esse goleiro não vai dar pra encarar. Opa, 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 opa. Volante, volante, volante. Veio o Rubens e veio o Theo. Calma, calma. Deixa eu ver. Ela faz a zaga também. Meu Deus do céu. Ela faz a zaga e o meio campo central. Mano do céu. Ia ser perfeito aqui, ó. Caramba, velho. Um goleiro. Se vier um goleiro, eu vou pro jogo. É sério. Três totes, mano. Três totes. Ronaldinho Gaúcho. Mas com esse goleiro aqui não me anima. Nem esse lateral esquerdo. Mas o que eu tava pensando, então? Eu ia assim mesmo se eu tivesse um goleiro bom, pelo menos. E aí botava o Lawrence improvisado aqui e ia pro jogo. Tá ligado? Mas com esse cara aqui não dá, mano. E o reserva dele é péssimo também. Ai, controle. Como eu te odeio. Quem tem o Play 5 e joga muito, talvez, passa por esse problema também, né? O problema de drift aqui, mano. Esse aqui é muito fraco, mano. Eu acho que tem os dois controles meus já com problema. E esse aqui é mais um que dá. Como eu gravo todo dia e jogo muito aqui gravando. É, esse controle aqui não aguenta, mano. Bizarro. Vamos lá. Tentativa número dois. Sem o problema do controle. Com os totes de preferência. Não é do ali aí. Ó, temos o Haaland. Mas não vou pegar o Haaland. Vou pegar aqui o Shatter. Vai de meio campo. Vai, traz Haaland, Mbappé, Totti. Só que esses caras, mano. Já testei tanto o Totti, mas esses ainda não. Como a EA tá protegida. É o protegidinho da EA. Os protegidinhos. Haaland e Mbappé. Na direita vamos com o famoso Kivarim, hein? Quem lembra da cartinha dele que ele tinha lá no FIFA passado? Nossa, era monstruosa. Riberi. Boa. O Riberi é um monstro. Esse aí com o Totti, tá, gente? Ele tem aqui atributos sensacionais e ele tem dois play styles que é muito forte. Que é o chute colocado e aqui o técnica, né? Só que quando eu testei ele, mano, eu peguei um cara tão embaçado que eu não consegui jogar direito com ele. E agora a gente tem ele de volta no time. De Bruyne, mas vamos de Putejas. Putejinhas, Putejinhas. Agora, mano, De Bruyne e Totti. Ai, vi errar. Coisa linda. Já temos aqui, mano, dois Icon Totti. Será que vai ser recorde de Icon Totti? Só aparecer mais um. Patrão esquerdo, Lawrence. Cuidado, o controle não me zoa, mano. Vamos de Lawrence aqui. Bora. Zagueiro. Tá, não foi tão bom. Não foi tão bom. Temos a Duda. Parece interessante. Temos o Tarkovsky. Tarkovsky é mais rápido. Me interessa mais. Opa, maldinizão só pra dar aquela responsa ali atrás, tá? Aí, ó. Se me aparece o Frimpong agora, eu vou ficar... Mano, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ah, pior é que não. Mas o Cancelo não é ruim, ó. Esse time já tem bons jogadores em todas as posições. E agora eu tenho o Ted Stegen aqui. Não vou errar. Ted Stegen, boa. Só falta um atacante, vai. Um atacante, a gente tem um draft já bom. Tá com dois Icon Totti. Interessante. Mas sempre queremos mais. Coleiro reserva. Vamos pegar esse cara aqui mesmo. Mas um zagueiro bom também seria bem interessante. Alerta de Totti. É mais uma pro time. Temos a Kashaoi. E aí a nossa grande, famosa Lawrence vai pegar aquele banquinho. Se ela fizesse a zaga, ela seria, mano, titularzaça. Zagueiro, zagueiro, hein, Donnie. Zagueiro. Boa! Rubem Dias. Ele tem Totti, mas Donnie não mandou. E aí tem o Pamecano, né? Ele é um pouco menor de classificação geral. Mas, cara, olha o ritmo dele, tá, velho? Mas eu vou pegar o Rubem Dias, vai. Upgrade na zaga, interessante. Linha defensiva, acho que tá pronta. Seria interessante agora um atacante. Com certeza. Mas se aparecer também um ponta direita melhor e um meio campo ofensivo melhor, vai dar um belo upgrade no time. Mentira! Mais um Icon Totti. E ele faz a volância e a zaga. Calma lá. A Taos me diz que a Putejas faz meio campo ofensivo. Por favor, Donnie. Por favor. Mas não, ela não faz, mano. Ribeir faz? Também não, cara. Meu Deus do céu. Vieira não vai fazer também não, né? Numa dessas eu boto a Putejas ali no lugar daquele 91. Eu não gosto daquele cheiro. Eu já joguei com ele e não fui bem, mano. Não curti o futebol daquele cara ali, daquela cartinha. De La Vega. Foi pra jogar na... Foi pra MLS agora esse argentino. Eusébio! É isso! Ih, rapaz. Tem um Salah também, hein? Mas vamos garantir o ataque já. Porque tem um belo upgrade. Cara, se me aparece um ponta direita agora... Aquela Totti do Barcelona, eu ia ficar maluco. Temos Casemiro. Mas não vou usar o Casemiro, vai. Vou pegar o Lewandowski. Donniei 3, Aikon Totti. A gente quer mais. A gente quer mais. A gente sempre quer mais. Aqui vai ser o Gak. Vai, não tira o pé, vai. Não tira o pé, mano. Não tira. Vai, ela vai tirar o pé. Espinazola. Ela vai tirar o pé dela agora. Porque é a Donniei, mano. Não, não. Não tira o pé, vai. As últimas duas. Manda um ponta direita melhor que o Pivarinha. Hum, vai tirar o pé. Não posso reclamar muito draft. Tá bom. O time tá bem legal. Veio o João Félix ainda, cara. Veio o João Félix ainda aqui de finaleira. Ah, tá bom. 91 de classificação geral. Conseguimos um recorde aí de Aikon Totti 3. Que feliz. E a gente tem um treinador agora, mas o time tá com o máximo de entrosamento. Cara, o entrosamento do UFC é muito mais da hora que o entrosamento dos Fifas passados. Aqui você consegue muito mais fácil conseguir o máximo de entrosamento e aí tirar o melhor dos jogadores. Perfeito. Vamos lá. Matal, eu nunca tinha jogado com ele ainda, o Aikon Totti. Vamos testar ele agora. Vamos lá. De enquanto eu não vou botar pro Teja. Vamos testar o Scherer mais uma vez. Dá mais uma chance pra ele. Aqui. Ah, e passa errado. Era um passo mais forte. Olha o Maldini, mano. Como vem. Ficou errado. Ah, Ribery. Um, três. Dedo lindo do Ribery, mano. Ribery já mostrando que é diferente. 1x0. Boa jogada. Eusebio. Boa, Eusebio. E errar. Mais um gol perdido, mano. Rapaz. Que vara. Alisson pega muito, mano. O Alisson pega muito. Um Scherer aqui no meio. Nele. Ai. E errar, monstro. Boa. Alan Scherer. Ele tá na pressão forte aqui, mano. Eusebio. 2x0. O time metendo a pressão alta. Tá bom demais. Boa jogada. Vai matar o Ribery. Ai, se faz. O time tá numa pressão alta aqui em cima. O cara não consegue sair jogando. Olha isso, mano. Vai, Scherer. Ah, é ruim, mano. É ruim. Matalos. Matalos. Bravo. Bravo. 3x0. Tabela linda ali, hein. Rapidinho. Passa em pé, em pé e gol. Ó, que varinha. Pô, bola. Eusebio. Fechou no chão. Brigou mais um. Ai, ia ser um golaço. Agora tomamos. Golaço. Tomamos. 3x1. Sempre tem que tomar um gol, né? Se eu não tomar um golzinho, não sou eu, cara. Se eu não tomar um golzinho, não sou eu. 3x1. Caramba. O joga saiu mal de novo. Olha isso. Deu um pique. Ah, não, pô. Tá de sacanagem, time. Vou tirar o Scherer aqui. Não tem jeito, mano. Eu não consigo jogar bem com esse cara aqui, mano. Não é uma boa carta, não. Cuidado. Na hora. Foi jogada. Eusebiozinho do outro lado, ó. Ai, mentira. Mano, nem chutar e dominou, velho. Foi jogado o Ribeirinho. Devolve nele. Ribeirinho. Nossa, que defesa, mano. Ah, acertou o passe. Voltou pra ele. Boa, Ribeirinho, monstro. Vem, Eusebio. Eusebio não conseguiu agora. Preciso pra cortar o passe. Ribeirinho de novo. Ai, cortou na hora. Vai tomar mais um golzinho, eu acho, hein. Vai, 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 ter esse tag. Boa. Ribeirinho tá fazendo a diferença. Tá jogando muito. Gradaço. Ai, na hora do passe, mano. Era um passe fácil até, velho. Ai, ai, não consegui botar lá o meu zagueiro. Vou tomar. Vou tomar. O Ben Dias foi um monstro. De novo desenvolveu bem. Eusebio. Aí, Alessandro. Beijas. De novo o Alisson. Pelo amor de Deus, faz o gol, Eusebio. Faz o gol, mano. Parece que ele veio brincando. Bom jogado. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Finalmente. Pra tirar essa zica aí do time do segundo tempo, que não tava encaixando a última jogada. O Ribeirinho é muito brabo. Pega essa comemoração dele. Ih! Ele fugiu. Que isso, o cara tá cheio de arco, mano. Rapaz do céu. E aí, Smith, hein. Smith-Toth ali também. Hum... Achou um buraco na zaga, Rivaldo. Ah, não. Cara, os goleiros têm braço curto às vezes, velho. Não é possível. Ai, cara. O que aconteceu, mano? Nossa, bugou tudo, velho. Bugou tudo. Mano, que isso? Vai dizer que eu perdi o jogo? Cara, simplesmente caiu do T. Internet não caiu. Tá normal. Não foi minha internet. Minha internet, cara, é muito boa, inclusive. Vai contar derrota. Nossa, não. Isso aqui é bugador. Será que tem bugador já no IFC, gente? Foi logo depois que ele fez o gol. Tipo assim, ele fez o gol, pum, caiu. Caiu na hora, instantâneo, assim, como se eu tivesse desconectado. Mas eu não desconectei nada. Eu tava aqui reagindo ao gol do cara, inclusive, na hora. Primeira vez que me acontece isso no IFC, tá? Já tinha acontecido até nos Tifas antigos. Tinha uma época que tinha bastante bugador que fazia isso. No IFC não tinha visto até então. Eu não posso dar uma certeza pra vocês se foi bugador, se o servidor da EA caiu do nada. Mas, que é estranho, é, né? Tipo, logo depois que eu tomo um gol, tá ligado? Logo em seguida que eu tomo um gol, o jogo desconecta e o cara teve a vitória garantida. E eu não. E eu fui desclassificado do draft. Nunca saberemos. Nunca saberemos. E tinha jogo, né? Pô, foi um golzinho no início ali. Cara, que triste, mano. Pior que a gente tava com um recorde de Icon Tord. Ah, tudo bem. Vamos jogar mais, caçar mais e vamos ver se vai acontecer esse problema de novo, né? Se acontecer, eu vou tentar dar um jeito de reportar pra EA. Aconteceu isso com você já? Comenta aí, beleza? Tamo junto e até mais.